Não sei o que dizem que eu sei Quando olham para os meus Não sei o que dizem que eu sei Quando olham para os meus Não sei se dizem que chegam Não se me dizem adeus Não sei se dizem que chegam Não se me dizem adeus Eu nunca sei o que dizem Pois nunca me queres dizer Porque eu nunca sei o que dizem Pois nunca me queres dizer Que as horas só são felizes Quando nos estamos a ver Que as horas só são felizes Quando nos estamos a ver E se um dia te partires Não quero ver mais ninguém E se um dia te partires Não quero ver mais ninguém E se ao longe tu me vires Eu hei de ver-te também E se ao longe tu me vires Eu hei de ver-te também Nunca me deixes diá-te também E se ao longe tu me vires Nunca me deixes diá-te também És a luz do meu cantar Que dá-lhe força ao meu bebê És a luz do meu cantar Que dá-lhe força ao meu bebê